Olá amigos, tudo bem? Eu sou Edinaldo Silva. Estou aqui no meu perfil do Insta, pela opção notebook. Entrei pelo Google, usando a extensão do Smart Web, da plataforma Web. Eu fiz um post neste momento aqui no meu Instagram, falando sobre o Aweb. Vou clicar aqui em cima, essa imagem, vou abrir e vou ler esse trecho. Aweb é uma ideia genial de faturamento. Ganhe o Alcones acessando essas mídias sociais usando a plataforma Aweb. Não perca seu precioso tempo navegando na internet sem retorno financeiro. Usando a Aweb, você não perde, você fatura. O link do app, do app, está no meu perfil no Insta. Então, fechando aqui, vou voltar no perfil do Instagram. Aqui está o meu link. Vou clicar nele. Vai abrir e vou dar uma olhada aqui no gráfico. O que acontece no mundo nesse momento. No caso, se você for se cadastrar, é só você clicar aqui. Junte-se ao Aweb Brasil RJ. No caso, sou eu. Muito obrigado. Mas observe só uma coisa nesse gráfico. Vou clicar aqui. Pessoas faturando nesse momento o Chat New no mundo. No Smart Slides no mundo inteiro. Chat New 920. Novamente, desculpa. Esse é o gráfico. Smart Slides. Pessoas desbloqueando. Compute Web, pessoa usando pelo computador. Ganho de loja, pessoas fazendo compras. Chat New, notícias, áudio, ligações gratas, chamadas de vídeos. Pessoas fazendo ligações pagas no mundo inteiro. Ganhos instantâneos, app Zillow, vídeos, Pianute, Paul Fischer, Fiverr. Pessoas faturando. Compute Web, opção pelo PC e notebook, Smart Slides, celular. Isso é o gráfico das pessoas usando a plataforma web no mundo inteiro. Neste momento. E elas estão faturando. Eu também estou faturando. Qualquer pessoa que esteja online, neste momento, usando a plataforma web, ela está faturando. Observe o gráfico no planeta das pessoas usando a plataforma web e faturando, pessoal. Isso aqui não é spam, não é fraude, não é enganação, não é armação. O web tem as mesmas funções que tem o WhatsApp, o Skype, o Snapchat. Telegram, Messenger. Você envia mensagem, você cria grupo, você conversa com os amigos, você faz ligações para contatos no Aweb. E tudo isso você vai estar faturando usando essas funções que você está vendo aqui nesse gráfico. No Aweb, pessoal, você ganha do nível 1 até a geração 8. Qualquer pessoa que entra no seu link, faz o cadastro no seu link, qualquer ganho dela é dividido em uma comissão com você. Você que está acima dela. Edinaldo, mas isso não é um sistema de pirâmide? Do jeito que você está ouvindo e vendo, você até pensa que é. Mas aqui não é armação. Edinaldo, eu tenho que pagar para instalar, baixar uma web no meu Android, smartphone, iPhone, smartphone, também no meu PC e notebook, não de forma nenhuma. Mas como vem e de onde vem esse faturamento? Acabou de entrar alguém na minha rede, está vendo aqui? Alguém da minha rede, nível 1 até o nível 8, fez o cadastro de alguma pessoa. Então, já está agregando a minha rede. Qualquer atividade desse novo usuário aí que ela fizer, ganha 1 dólar? Eu ganho a minha porcentagem desse 1 dólar. Então, pessoal, os faturamentos vêm do uso da plataforma e também dos produtos que as pessoas compram usando a opção loja, no Awep, né? É, e também das publicidades, dos anúncios, das propagandas. Awep tem o mesmo segmento do YouTube, pessoal. Lá no YouTube, com mil pessoas e quatro mil horas visualizadas publicamente, a plataforma monetiza você. Aqui no Awep, você entrou, você já é monetizado. É só você usar, convidar os seus amigos. Isso aqui é infinito, é ilimitado, pessoal. Isso aqui não tem limite. E os seus ganhos? É limitado? Não. Eu é que limito os meus ganhos. Edinaldo, mas como é que eu faço para sacar, retirar o que eu ganho na plataforma Awep? Você retira via PayPal e cartão de crédito, bandeira Visa e Master. Entendeu, pessoal? Estou mostrando aqui os gráficos do movimento, da atividade das pessoas mundialmente na plataforma Awep. Algumas pessoas chamam a Awep. Tudo faz, pessoal. É um app, é um app. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Fica aí a dica. Se você realmente quer usar a plataforma, está aqui o meu link. Clicou aqui em cima, vai abrir a opção para você colocar o e-mail, vai enviar um código para o seu celular. Fez o cadastro, você vai lá no seu e-mail, clica no link do Awep para validar o seu cadastro. Se for Android e smartphone, em seguida, clica na opção Smart Slide e ativa essa opção. Por quê? Vai ficar anúncios, propaganda na tela do seu celular. Toda vez que você deslizar o cadeado para cima, desbloquece a publicidade, você fatura. E se você cadastrar, quem fizer isso na sua rede até o nível 8, você ganha comissões. Repetindo, isso aqui não é um sistema de pirâmide, pessoal. Isso aqui não é enganação, isso aqui é real, tá? Verdadeiro. Você também pode fazer a Awep, sua plataforma de ligações para celulares e fixos. Ligações pagas. E você tem uma comissão de volta, tá, pessoal? Qualquer atividade que nós fazemos dentro da plataforma Awep é gerado walcões. Cada 100 walcões na plataforma é 1 dólar americano. Então, fica aqui meu abraço, sucesso. O pessoal está usando a plataforma no mundo inteiro. Tchau, pessoal. Fui, fui.